Fala aí galerinha, beleza? Quem fala é o player e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Sky Factory Vamos já começar no fluxo, hoje a gente vai fazer muita coisa, eu espero que renda muito esse episódio Então vamos nessa né? No último episódio, eu não sei se eu falei, mas essa armadura aqui eu ganhei ela inteira Eu vou ver se eu consigo arranjar algumas aqui, que daí eu mostro pra vocês como é que é Como consegue elas? Seguinte, você tem que... que nem eu consigo ali na mob trap né, você mata os mobs e eles dropam No último episódio a gente também fez bedrock mano, olha só esses barrilzão gigante de essência top pra caramba O negócio é lindo Aqui ó, ele dropou esse common teaser aqui, esse negócio aqui É uma... digamos que ele é uma mochila surpresa, uma caixa surpresa A gente clica nele, vem itens aleatórios, só que tem um monte de tipo desses negócios, entendeu? Tem umas que são azul... eu acho que é azul, verde e branca Vamos ver se eu consigo mais aqui né, tá nascendo bicho aqui, é facinho de nascer bicho, é bem tranquilo E é automático também, então é muito bom Vamos esperar um pouquinho Ó, tá caindo bicho, vamos ver, olha aqui ó, ele dropou a branca, a verde e a azul Cada uma dessas vem um item diferente, foi daí que eu consegui essas armaduras né e tal né, todas essas coisas novinhas Aqui eu consegui melancia, mutantes e o último que aqui é uma pecinha de armadura e uma areia das almas, entendeu? Algumas daqui eu já posso jogar fora, até porque eu já tenho bastante né Essas peças de armadura aqui também eu vou jogar fora, areia das almas agora daqui E agora vamos desativar essa mob trap, porque vai gerar muito item, vai ficar lotado muito fácil Eu preciso fazer vários sistemas de separação de itens, nossa tem muita coisa pra fazer nisso ainda Ah mano, tá vendo essa energia aqui? Vai gerar pouco e tal Velho, eu preciso fazer uma coisa que gere muita energia Então a gente vai tentar hoje fazer um gerador de energia bolado né Na verdade a gente vai, digamos, fazer um... é um negócio louco, não sei explicar muito bem Até tá vendo que eu tô me enrolando aqui Esse gerador que a gente tem aqui nas farms de minério, ele nem tá gerando energia Ó, olha só, ó, 20 RF, pouco, pouco pra caramba Essas máquinas, elas não, tipo, olha só, ela carrega... Nossa, então tudo lenta, porque tá faltando energia Então hoje a gente vai fazer um gerador de energia bolado né Só que precisa fazer muita coisa né, então vamos começar aqui né Eu tava pensando em mexer com o Thermal Expansion nesse vídeo Só que daí não vai ter energia bastante pra gente gerar né Então a gente vai ter que fazer outras coisas Vamos entrar aqui no Extra Utilities Extra Utilities Seguinte, a gente vai pegar aqui ó Deck, é... Drácula Escolhido do Quarteto Eu não sei o que significa isso Cristal de Fluxo, a gente vai ter que fazer esses dois Pelo que eu entendi, vai muito obsidia E eu acho que tem uma coisinha que a gente pode fazer aqui hein Eu acho que tem uma máquina que a gente pode mexer do Thermal Expansion pra cá Então vai ficar bem bacana Cara, eu preciso ver o nome dela Seguinte galera, a máquina que a gente vai fazer O nome dela é um nome bem louco né Eu tive até que pesquisar É Extrusor e Guinel Por que a gente vai fazer essa máquina? Seguinte, a gente não tem muita obsidia saca Então, aí que tá né Essa máquina gera obsidia pra gente bem tranquilão É muito da hora E vamos ligar aqui nosso negócio Ok, ó, tem 184 obsidia Cara, a gente vai ficar em falta Então se a gente fazer essa máquina vai ficar sussa Olha o nome do bagulho mano Extrusor e Guinel O nome feio Seguinte de um pistão, vamos ver o que tá faltando Ah, que novidade Tudo Tá faltando um outro vidro Enquanto isso, vamos fazer tudo Os outros negócios aqui Vamos pegar uma estrutura de máquina básica né Porque é mais fácil Depois a gente vai ter que fazer a ressonante disso Que é a mais top Só que por enquanto vamos fazer a básica né Porque é o que a gente vai ter pra hoje Tá, tá faltando vidro Acho que isso daqui a gente faz rapidinho né Cara, tudo vai faltar vidro Ô meu Deus Vamos pegar os vidros aqui logo Tá, vamos começar Tô me enrolando aqui Então vamos começar pelo servo pneumático É, ok Fizemos um É o que precisa Agora a gente tem que fazer as engrenagens Aqui, duas Prontinho E também Já vamos fazer aqui Estrutura de máquina básica Tá faltando o que? A engrenagem de estanho Hum Ok Fizemos Aqui ela é estanho E uma barra de ferro Acho que agora a gente já tem tudo né Vamos ver É, estrutura de máquina básica O que muda nessas estruturas aqui de máquina básica Reforçada É Que dá pra colocar upgrade Entendeu? E no caso É o que a gente vai fazer Eu não sei se tem upgrade Então vamos fazer aqui assim Ok Estrutura Enginel Vamos colocar ele Se eu não me engano Vai aqui Vamos ver Hum Ele tem alguns upgrades Ah Que bom Mas tá vendo aqui Ele tem 3 Se fosse a ressonante Ela tinha mais 3 Parece pouco Mas muda muita coisa E tá vendo aqui Que ela pode fazer pedregulho Pedra E obsidia E toda essa receita Usa água E lava Então a gente vai clicar aqui na obsidia Agora a gente precisa de lava e água E a gente já tem lava e água né A gente vai usar aqui rapidinho Essa água E essa lava daqui né Então vamos colocar aqui Os dois De boa E eu acho que eu já tenho até os tubinhos Já prontinho aqui pra gente né Nome disso Conduto Hum Temos condutos Ok Que delícia véi Aqui a gente coloca aqui assim Aqui Vamos colocar lava aqui A água aqui Vamos Eita que não Vamos tirar Vamos desativar isso daqui A gente vai colocar isso daqui Como extrair Aqui vamos extrair Ativo sem sinal Já tá colocando aqui a água Beleza E aqui a gente vai colocar como extrair Ativo sem sinal E já tá colocando a lava aqui já Já tá criando já as obsidia pra gente Tá vendo Que é bem devagar Só que aí que tá É automático Isso é muito bom E também porque eu preciso fazer isso Esse negócio aqui ó Cadê É o negócio Gerador de lava Um gerador de lava Oito vezes mais rápido A gente vai precisar De oito Geradores de lava Até aí tudo bem né Só que aí que a gente vai ter que usar isso daqui Núcleo de transferência de energia Como faz isso Com núcleo de transferência de itens Quatro Com isso daqui Ouro Só que a gente não consegue craftar ele na crafting table A gente precisa do quad Entendeu Que é o que a gente vai fazer agora O quad Aqui tá escrito QED Mas Em português Muda aqui pra DEQ Entendeu Seguinte Vamos fazer aqui Vamos fazer primeiro dois olhos do fim Pra o tio Vamos fazer aqui uma crafting table Pera aí Deixa eu ver se tem algumas coisas Tem Vamos fazer isso daqui Eu tenho quantas Pérolas do fim Nossa Cinquenta e uma mano De boa Vamos fazer oito A gente precisa fazer esse negócio aqui Louco Ah de boa Já temos isso daqui Como faz isso Ah De boa A gente precisa fazer Quarto queimado Precisa de quatro Um Dois Três Quatro Vamos colocar aqui mesmo ó Dois em cada De boa Vamos jogar isso daqui Aqui Hum Acho que a gente já tem tudo Só falta esse negócio aqui do meio né Isso tudo aqui Quarto queimado Esse DEQ Mano Vai ajudar a gente demais Com ele A gente faz a melhor A mineradora automática Que mais bolada Do Minecraft Todo né Que é a Ender Query Cara Ela é ótima Muito rápida E dá pra dar upgrade ainda Então É excelente Beleza Fizemos Como é o nome Ó que da hora Matriz computacional Encravada em diamantes Ó lindo hein De boa Fizemos aqui O DEQ Eu vou colocar isso daqui Vou deixar ele aqui hein Vou tirar esse negócio Olha tinha quartos aqui dentro Acho que eu tava purificando né Vamos guardar isso daqui Vamos colocar essa máquina aqui E Show show Coloca ela aqui Ó a gente tem a interface dela Beleza Vamos ver aqui a receita Pra gente fazer Este trocinho aqui Que a gente vai usar Vamos ver aqui A gente precisa de Quatro desse Pronto Temos já os quatro Agora a gente vai fazer Isso Hum Isso aqui é doido hein Precisa de dois desse Pera aí Será que Eu acho que eu tenho Alguma coisa dele aqui né Porque eu já tinha feito Alguns upgrades de velocidade É Eu usei todos Beleza Vou fazer tudo aqui de novo Então ó Vamos fazer dois desse Ih já veio quatro Ha Tranquilo velho Quando os negócios assim Vem de monte Eu fico muito feliz velho A gente vai ter que fazer Isso Agora a gente vai usar um monte Haha Filha da mãe Tá faltando Redstone Prontinho Agora vai dar tudo certo Pra gente craftar as coisas A gente vai fazer isso Beleza Fizemos as pepitas Ok Tudo pronto Vamos jogar aqui no inventário De boas Agora deixa eu ver o que tá faltando Isso daqui a gente tem que craftar Prontinho Fizemos já três Vamos colocar aqui Aqui Se eu não me engano Precisa de ouro também Na receita Ok Ouro Cadê ouro Dá pra gente ver todas as receitas Que tem aqui A gente fazer os negócios Transferências de líquido invertido Tudo que você queria aqui Eu quero fazer isso Aí ó Receita já pronta Só que aí que tá mano Tá vendo aqui que ele não tá fazendo Isso daqui precisa de energia Mas não é energia tipo RF Essas coisas É uma energia meio doida Sei lá É a base Eu não sei explicar Só sei que a gente tem que fazer isso daqui O nome disso é Cristal de Ender de Fluxo A gente vai ter que Digamos gerar fluxo Pra aquilo ali funcionar A gente precisa disso Isso daqui A gente vai ter que fazer um monte dessas Tá vendo aqui Porque eu falei que vai um monte de obsidian Vamos fazer aqui já bastante disso 14 Tá de boa A gente vai fazer isso Prontinho Vamos fazer 1 2 3 4 Acho que 4 já vai dar uma velocidade boa Olha só A gente coloca ele aqui Fica olhando Ele tá girando Aqui de longe dá pra mostrar melhor Ele mandando energia pra cá É muito legal isso E você pode ver que ele tá trabalhando aqui Quanto mais tiver disso daqui Mais rápido ele fica Entendeu? Então acho que eu vou fazer mais 4 Pra ele ficar bolado Acho que sim Pronto Agora vai ser muito rápido A gente conseguiu fazer 1 aqui Ok Delícia Era de 1 que a gente precisava mesmo Vamos vir aqui Tirar este gerador de lava daqui Então a gente tem 1 gerador de lava Vocês viram que na receita a gente precisa fazer 8 dele Se eu não me engano Ó Quer ver? Olha só A gente precisa de 3, 6, 7, 8 e isso Ele vai ficar 8 vezes mais rápido Vai gerar muita energia Seguinte A gente vai precisar fazer mais 7 Quantos arão eu tenho? Beleza Vamos fazer aqui na contagem Ó 7 E também precisa de fornalha Então vamos fazer na contagem também 7 Pra não ter erro Porque eu não quero fazer um monte disso aqui à toa né Fizemos 8 certinho Beleza Agora a gente vai vir Vamos colocar aqui Aqui assim E isso aqui no meio Feio né Não é aqui É aqui Beleza 8 vezes mais rápido Ele até muda o formato dele né E também aumenta aqui Agora ele gera 800.000 RF Dá pra gente fazer um melhor que esse Que é esse daqui Esse daqui é vezes 64 A gente tem que fazer 8 desses Que usam 8 E gera esse daqui 64 vezes mais rápido Vamos colocar aqui E olha só Ó Ele vai gerar aqui ó A diferença Olha só Ele tá até conseguindo preencher de energia aqui Em todos O bagulho é muito bom mano Olha isso E agora dá pra mim dar upgrade aqui nas coisas né Colocar os upgrades e tals E agora vai gerar muito mais coisa Coisa boa Aqui já gerou bastante obsidia e tals né Vamos tirar isso daqui Vamos levar lá pro lugar dele Vamos levar isso daqui também Depois que a gente tiver mais avançado Eu coloco um barril de lava aqui E outro de água aqui Pra gerar muito obsidia Ficar tranquilo Mas por enquanto ali a gente já Acho que a gente tá com bastante já Obsidia né Se não tiver é só colocar água e lava ali Que gera muito mais rápido né Vocês viram aqui né E também a gente precisa fazer os upgrades loucos aqui Precisa de muito up aqui ainda E também olha só O cabo ele passa no máximo 640 RF Isso não é bom Porque se a gente gera mais energia E o cabo tem pouca Passa pouca energia né Então não adianta muito a gente ter Gerar muita energia Porque o cabo vai tá limitado Entendeu Então isso acaba zoando nossas coisas A gente pode gerar bastante energia Mas se a gente vai passando muita energia Então não dá em nada Aqui tem os cabos novos de energia né Que cadê Tem de 5000 E o 20.000 RF Pra fazer de 20.000 Como é que faz Aqui eu preciso de liga vibrante Hum Acho que liga vibrante é bem fácil de fazer Liga energética Liga energética E pérola do fim Liga energética se faz com Hum Se tiver bastante liga energética Eu vou fazer agora Tem o liga de redstone Hum Acho que eu vou fazer liga energética Eu vou fazer esse cabo mais forte Liga energética Eu preciso de ouro redstone Pó de glowstone Ouro Pó de glowstone E redstone Pronto Tá farmando Depois eu preciso de pérola do fim E as ligas ali né Então já vamos deixar separado aqui Pérola do fim Olha só Tá acabando as pérola do fim Tem 24 Acho que ali deve ter mais hein Pá Tem mais Olha tem um monte de drop Velho louco ó Tem muita coisa aqui Doida Que nem poção Tudo que eu tirei naquelas bag Que eu falei no começo do vídeo Cara É muito drop Muita coisa Tem esses negócios aqui Que são Tipo look block Nossa Tem coisa pra caramba Um frasco de encantamento Preciso focar muito mais No sky factory Que eu quero ter as coisas Muito mais rápidas Porque olha isso Lento demais Eu preciso fazer muito mais vídeos De todas as séries Ah esse mês eu vou focar demais Tô nem aí que começou as aulas Eu vou focar pra caramba No canal moleque Vamos nessa Só vamos Opa Fiz aqui as ligas vibrantes Fiz 4 Vamos ver se dá pra fazer Opa Claro que dá né 20 mil Velho O negócio Tá bom Meu Deus Olha isso Ih Nossa Tá lotado de energia Caraca Esquece que eu ia ter que fazer mais O negócio é bolado galera Olha isso A única coisa que eu vou fazer Realmente é trocar os cabos lá né Isso a gente precisa fazer Agora Vai receber muito mais energia Seguinte Vamos colocar aqui Tudo de novo né E acho que a gente não precisa nem mexer em nada né Porque tá em entrada e saída Acho que tá tudo certo Vamos colocar aqui Enderio é da hora que a gente pode passar Dois cabos no mesmo bloco né Isso é muito legal Eu sempre falo isso Porque é muito legal mesmo Tá tirando energia Tá tirando muita energia Vamos colocar aqui como extrair Sempre ativo E tá passando energia pra cá Pras coisas Pras máquinas Tudo certinho Se eu quiser Eu posso até colocar upgrade agora Nessas máquinas aqui Então tá De boa Tá suave Mano tá uma delícia E meu Já que a gente não precisou fazer outro gerador de energia O episódio vai acabar aqui galera Muito obrigado você que assistiu né mano Esse episódio muito doido aqui Se você gostou mano Deixa seu like Agora tá muito da hora velho Porque a gente tem muita energia Os próximos episódios Eu acho que eu vou tá mexendo com muitas máquinas E depois eu quero começar a mexer com algumas magias e tal né A gente tem mod mágico aqui Então é bem bacana a gente mesclar um pouquinho né Que é da hora pacas Então galera Se você gostou Deixa seu like Compartilha Muito obrigado você que eu pôr o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau